Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só um coração pode entender Fundamentar o mesmo amor Em impossível ser feliz, sozinho O resto é mal E tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de macio a brisa e medir Em impossível ser feliz, sozinho A primeira vez será a cidade A segunda o cais, a eternidade Agora eu já sei Da onda que encerguei no mar E das estrelhas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E aí Vamos lá. Vamos lá. Da onda que segue no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Quando a noite vem nos envolver Sozinho, sozinho 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 Sozinho, sozinho